A CIDADE NO BRASIL E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e granjeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. E o seu Senhor lhe disse, Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Eis que com eles granjeei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, Mal e negligente, servo, sabias que ceifo onde não semeei e a junto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E aí 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 E aí